Quando Deus te reveste Demônios desaparecem Maldições somem Pensamentos negativos vão embora Eu te revisto no nome de Jesus Eu te revisto no nome de Jesus Ser revestido para a glória no nome de Jesus Estou a falar consigo Estou a falar consigo Dê-me o teu coração Não quero olhar para as pessoas em volta de você Sim, você mesmo Não quero olhar para as pessoas em volta de você Eu te revisto no nome de Jesus Estou pronto para ser agressivo Estou pronto para ser agressivo? Ser revestido no nome de Jesus Ser revestido no nome de Jesus Glória Power Fire Fogo Receba 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 Quando você é revestido Com a glória Doença vai embora Mãos pensamentos estão confusos Também vai embora Larga 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 Eu te ordeno Satanás Sai, 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 sai. Obrigado.